E aí 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 mais 2,300 milhas em que o mundo destino não tem essas mesmas em que havia um investimento de 200 milhas em que os seus ganhos em que haviam no mercado, Mas há pouco o mundo que falha antes, você não sabe que o mundo está parecendo uma com você está protegida de uma Tigers. O que você pode fazer um investimento em que os seus trabalhos sempre estão tirando em conhecimentos, Então a gente pode fazer um investimento em que não tem uma entrega uma minha de uma planta na memória da Fou muito, o momento em que as pessoas vão te ver, eles vão ter um investimento em que você vai ficar com você e a gente vai fazer um investimento Então, vamos lá. Ah, eu não tenho esse projeto de trabalho na escola de Inscência , eu não tenho qualquer coisa em Teste e o que tem todo o Teste e tem de ter deAlles, eu tenho um teste de ter todo o teste Na verdade, eu não tenho ajudado a fazer isso, eu não tenho inglês, então eu não tenho não posso aprender Eu não tenho um teste de trabalho com o teste de trabalho em Globalmente, então eu dou um teste de que você E você precisa de uma pessoa que não deixa esse projeto Agora eu tenho que a time de ter IISM de tarde fazer esse projeto para umicação Então eu sou, por favor, mostpee um Teste de desenvolvendo dessa plataforma Então, o caso da compra-se para você irá ter um grande, não vai ter muito a compra-se para você irá ter uma compra-se. Isso é a partir de S.S.C. Foundation, a primeira coisa que você tem a conta de S.S.C. Foundation, você tem a sua conta de S.S.C. Foundation. E que é o que você colocou? O que você está fazendo? O melhor é, a S.S.C.C.色ado, o primeiro ano passado, o primeiro ano passado, o 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 ano passado, Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. 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 E... E inscreva no canal. E inscreva no canal. E inscreva no canal. E... 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 E...